Poxa que nem da ArcSoul teria morrido ali Deu certo, ela tinha razão Venha, vamos terminar isso É, vai andando, né? Eu vi Se acabar a pilha da luzinha aí, fodeu Espero que seja alcalina Cara, é um monstro escalando a montanha A boca, conseguimos! Mais sopro negro Parece aquele na porta de outro raio Nem eu Nem eu Nada Como é que tranca isso aqui? Talvez o enigma ajude O chão, garoto Não significa nada Tá faltando alguma coisa Talvez tenha outro cristal de luz por aqui Ah, entendi Muito fácil Eu só queria poder afastar um pouquinho mais a câmera do boneco Sim, sim, sim Sim, sim, é perfeito Isso, não funciona Vamos tentar aqui O que é mais feito? De que essa porcaria aí? Será que eu vou achar outro cristal aqui? Hum, será que eu pulo ali? Tem que tentar descobrir, né? O que é mais feito? Tem que tentar descobrir, né? O que disse? Servo amedrontado, árvore enraizada Ou o fera presa Eles não conhecem minha beleza Hum Tem que achar o outro cristal, ó Tem que achar o outro cristal Eu só queria saber como é que eu quebro aquela porcaria daquele cristal vermelho, velho Ah, tem coisa aqui, ó Porra, eu tô com um bagulho de luz que espanta o bafo negro e não consigo quebrar uma porca Isso é seiva numa caverna? Estranho Não tenho a mínima ideia de como quebrar essa porcaria vermelha, hein Tá dizendo pra vim aqui, né? Tem que ter as duas, dois cristal pra poder botar aqui, ó Pra poder formar a mensagem Que? Não, foi só coisa de cana Um negócio ali Não tenho a mínima ideia de como quebrar aquela porta ali Que eu tenho que descer lá em... O que que tem aí? Cortar o chifre Não, não tenho a mínima ideia de onde esteja essa porcaria Não dá, velho, já tentei Já tentei, daí eu macho Opa, tem coisa aqui Vai lá, ó Vai lá, ó Hum Pia da puta, olha onde é que botou Pra que botar o cristal lá em cima? Deixa ali embaixo, cara Meu amigo Esse lugar deve ser sido importante pros gigantes Se fudeu, a força que tu gastou pra botar lá em cima Burro do cara Vai, lê, pelo amor de Deus Lê logo Deixa eu levar a validade aqui Se você chegou até aqui Assistiu até o final o videozinho aí Você vai dar de cara com a minha cara feia Então quero deixar um muito obrigado Por ter assistido o vídeo Se você gostou Você sabe o que fazer Né, divulga aí pros seus amigos Faça o que você achar melhor Com o conteúdo que eu estou disponibilizando pra vocês No mais é isso Muito obrigado Que Deus abençoe E que tudo de bom Aconteça na vida de vocês Um super abraço E até o próximo vídeo